. 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 como é que isso começou e conta um pouquinho da história eu acho que pode ser legal pra ilustrar ou dar um background de como que rolou isso beleza então, a minha vida eu sempre tive a ligação com a música pela minha mãe que minha mãe foi junto com algumas outras pessoas, uma das fundadoras lá do Circo Vador, lá no Rio de Janeiro que massa e o meu pai também também da arte ele criou o primeiro grupo de teatro de Brasília era um teatro de rua então eu sempre tive uma ligação com a arte muito forte, minha mãe quando ela foi morar em Brasília ela tinha sido professora de música quando ela era hippie e quando ela foi pra Brasília, eu nasci já em Brasília ela era do Rio e logo ela foi trabalhar na Secretaria de Cultura então ela sempre teve ligada na cultura e assim a minha mãe ela faleceu cedo tinha 12 anos e as minhas lembranças de infância são sempre lembrando da minha mãe e com música também ou não? exatamente as lembranças que eu tenho mais com mais riqueza de detalhes são as as noites que uma época ela construiu uma casa e não tinha só tinha eletricidade lá mas assim não tinha mais nada lá era roça e então o que a gente tinha era eu e ela porque meus irmãos mais velhos não estavam morando lá então no começo era só eu e ela e as noites eram regadas da música então era minha mãe tocando música comigo e cantando muitas músicas violão? violão então na época de hippie ela era professora de violão e ela tocava violão mas com essa mudança na vida com a minha mãe falecendo e enfim com as coisas da vida eu até fiz eu fiz assim estudei piano quando eu era criança depois eu estudei um pouco de violoncelo na escola de música de Brasília mas eu pela necessidade da vida eu fui tendo que me virar né começar a trabalhar cedo e pagar as contas e né e aí muitos anos depois disso tudo já morando no Canadá com a pandemia acontecendo e o povo muitos amigos dizendo que eles estavam zerando Netflix e Disney Plus e séries HBO né eu decidi que eu não queria eu queria aprender uma coisa que eu queria há muito tempo e eu já tinha comprado um violão lá em Vancouver né e aí eu comecei a fazer um curso eu comprei um curso lá e foi naquela loja que a gente tocou nossa foi lá naquela loja você com Vinícius foi exatamente e aí eu fui naquela aquela loja era a minha loja favorita eu chegava lá em Vancouver era assim linda mesmo aí eu fui né comprei e levei pra casa aí eu comecei a brincar eu comecei a fazer uns cursos e tal e aí se eu soubesse eu nem sabia que eu ia parar um dia e começar a estudar o Kulele mas não imaginava eu tava até falando agora um pouco com a Carol que eu fui pra Havaí antes de eu me interessar a voltar pra música estudar fui pra Havaí gostei muito de lá cada lugar maravilhoso comprei um ímã de geladeira com uma mulher vestida de com um vestimento tradicional com o Kulele na mão e levei pra casa um ímã de geladeira e eu nem ligado depois que eu comecei eu falei olha aqui falei pra minha mulher olha aqui ela tava já predestinada tinha que aprender isso mesmo e aí mas muito interessante porque assim eu tava do lado de uma escola que ainda é uma das maiores ou a maior escola de de ensino de Ukele na verdade de profissionalização de professores de Ukele James Hill e mas eu tava do lado também não sabia da existência fiquei sabendo depois que eu comecei a fazer o curso contigo eu já tava pra voltar e eu já não não me arrisquei né mas é isso aí assim a música fez com que eu tivesse vontade de que os meus filhos tivessem a mesma vivência e as mesmas os mesmos tipos de lembrança de memórias afetivas comigo do que eu tive com a minha mãe isso aí pra mim foi a chave que virou pra mim pra poder aprender voltar a aprender música isso é muito interessante né você pensando na música e às vezes transferir ou permitir que os seus próprios filhos tenham experiências semelhantes ainda que não seja agora ou ainda que precise demorar um tempo pra absorver mas quem sabe num futuro breve ou talvez até distante vocês possam tá fazendo um som juntos né porque não a minha filha já faz você falou ela já faz já teve até uma live que ela participou ela participou pra gente apresentou foi legal demais uma vez lá em Brasília também a Helena até marcou um dia pra gente se encontrar com o pessoal do toca o clube lá e aí a minha filha foi tolou música também e foi ela tá gostando foi esse dia que o Petrônio não tava ou não? o Petrônio não tava ou não desse dia ele não foi mas foi foi bem legal foi bem legal lá bom demais bom demais e essa experiência aqui do ProUk porque assim eu imagino que quando vocês chegaram muita gente imaginava que a gente ia tocar uma ou duas cinquenta músicas e tal e acabou que eu eu levei um pouco pra um lado meio que inédito das coisas uma forma de umas abordagens pra abrir espaços pra outras possibilidades e eu queria saber como é que foi pra você ter vivenciado isso o que você achou o que você sentiu como é que foi é interessante né porque assim eu mesmo vim lógico algumas coisas assim esse aqui eu vou perguntar pro João Torches esse aqui né mas eu também já esperava que era uma coisa mais no sentido de formação mesmo de da gente entender como é que é o que é importante por que é né coisa assim por trás das cortinas né saber o que as coisas acontecem né e eu acho que é extremamente importante esse trabalho que você tá fazendo pra que a gente tenha essa possibilidade de se preparar pra um dia a gente poder transmitir isso pra outras pessoas né é um movimento que começa é um movimento de formiguinha porque a gente sabe que aqui no Brasil não só música mas assim de uma forma geral trabalhar com cultura é uma coisa que é puxado né assim não é uma coisa simples que todo mundo quer apoiar né a arte em geral ela é deixada de lado frente a outras coisas tem coisas mais importantes é secundário é secundário exatamente então as pessoas às vezes estão num momento de aperta a primeira coisa que corta é o entretenimento é a cultura enquanto tem alguma coisa ligada a esse assunto né então realmente é um grande desafio é então assim eu achei muito eu acho muito interessante esse trabalho que tá sendo feito justamente por quê porque é uma a música pra mim é assim às vezes eu tô naquela correria do dia a dia aquela coisa assim puxado né trabalho e tem família e tem coisa pra resolver aqui em Barbacena eu não sei se o ritmo é tão puxado quanto em Brasília em Brasília ele é bem acelerado assim coisa impressionante esse ano até agosto passou rápido em Brasília mas mas assim o momento de alegria que eu tenho no dia é quando eu pego meu culé ele toca uma música às vezes eu tenho um combinado com a minha filha uma vez por semana a gente vai senta estuda é o que eu falei mais cedo eu não tô pensando nesse momento em viver de isso mas assim eu já tenho dois alunos duas alunas a minha filha e uma sobrinha e é assim que começa é passando então e eu e vindo pra cá eu me sinto mais parte de todo esse movimento desse universo desse universo da música e ó hoje a gente tocou música pra caramba ontem à noite antes da gente ir lá antes de fazer a live depois ainda a gente foi lá pra pizzaria a gente tocou música e fiquei até rouco chegou lá na pizzaria a voz tava falhando eu falei o dia todo hoje de manhã senti um pontinho de dor na garganta também mas foi um excesso é porque assim a gente acabou misturando a vontade de se encontrar pra fazer o evento a vontade de se encontrar porque tinha muito tempo que a gente não encontrava o desejo de encontrar da pandemia que detonou a gente a viver só no online então foi uma mistura né foi uma coisa explosiva assim pra gente foi muito foi muito intenso pelo menos pra mim foi muito intenso e assim poder contar com pessoas de perto e de longe e vivenciar isso aqui com vocês me deixou muito honrado porque eu fiquei muito feliz de vivenciar isso aqui e eu acho que a gente plantou uma sementinha de uma forma muito especial vem muita coisa linda pela frente aí com certeza assim eu sinto que o assim o ensino à distância ele é muito ele é muito útil né porque as vezes a gente na nossa rotina o ensino à distância permite que a gente faça na hora que der à noite de manhã cedo enfim a gente acha o horário que a gente encontra pra gente fazer o que a gente quer fazer né mas essa parte que a gente tem essa vivência que a gente está tendo aqui é o que realmente faz assim e eu já sentia antes parte de uma comunidade né que eu sinto que as pessoas são muito receptivas né nas nossas listas nossos grupos né só que agora aquela coisa assim eu sei com quem eu estou falando a ficha caiu de vez né agora sim agora eu posso entender a gente tem as brincadeiras né a gente vai fazer enfim isso é muito rico porque a gente cria um laço de amizade que assim eu sei que num dia que eu precisar tirar uma dúvida e você não puder eu sei que tem outras pessoas que tem alguma capacidade pra me ajudar nesse assunto naquele outro então você é é é riquíssimo é realmente isso é muito legal então eu acho que tudo isso pra mim assim foi a cereja do bolo desse movimento que eu estou tendo então assim eu não estava antes da pandemia digamos né nesse movimento que você já faz né de ter uma regularidade de se encontrar eu não estava mas eu senti que agora foi assim foi muito especial muito especial então assim só tem mesmo gratidão pra pra você e pra pra Carol Paulinho tá sendo muito legal e muito importante mesmo aí eu que né tô falando e tô chovendo na molhada tô muito grato e honrado pela presença de vocês conta comigo nessa caminhada aí hoje e amanhã e sempre essa jornada musical aí é nossa é nóis bom demais e ó café com o João aqui e ali João dois João hein João mostra lá aí tchim tchim aí valeu João valeu João tudo bom bom demais vamos lá café né gente hein cafézinho que daqui a pouco eu vou viajar